E aí Helper, professor Denis da área, e hoje eu vim resolver um exercício de domínio para o pessoal do grupo do WhatsApp, o grupo Pi Raiz Videl, que eu participo de um grupo do WhatsApp e mandaram uma dúvida sobre domínio, porque eu vim resolver esse exercício especialmente para essa galera, tá bom? Bom, o que é o domínio, antes de eu resolver, o que é o domínio, do que eu estou falando? O domínio são todos os valores possíveis para a variável da minha função Variável, função, que área, o que você está falando, professor? Estou falando o seguinte, a questão é essa Dada essa função, f de x igual raiz quadrada de 2x menos 1 sobre x quadrada de menos 4 Qual é o domínio dessa função? Quais são os valores possíveis para esta variável? Qual a variável que eu estou trabalhando aqui? Variável x Eu poderia escolher vários números para colocar tudo x Eu poderia ter feito aqui, f de 1 Eu vou colocar 1 em todo lugar que tem x f de 2, eu vou colocar 2 em todo lugar que tem x f de 3, f de 4 O problema é se eu escolho um número que não dá para fazer a conta Se não dá para eu fazer a conta, não está no meu domínio Porque não tem como eu fazer a conta Não dá, chega em resultado, tá entendendo? Não vai chegar, você vai ver Eu vou fazer esse exercício, você vai ver que não dá liga Não dá liga, ok? Então, como que eu resolvo o problema de domínio? Como que eu descubro qual é o domínio da minha função? Eu tenho que analisar matematicamente o que tem naquela minha função Por exemplo, aqui eu tenho uma divisão Bem, tenho uma divisão E aí eu te pergunto Existe divisão por zero? Não existe Não existe divisão por zero Isso aqui não existe Isso aqui não existe Então eu tenho que garantir Que eu não vá colocar o número no x E aconteça isso Portanto, essa parte de baixo aqui Isso aqui Esse denominador da minha fração x² menos 4 Não pode ser zero Por quê? Porque não existe divisão por zero Se essa conta der zero A matemática não consegue resolver Entendeu? Então, vou passar o quadro para lá Vai ficar x² Diferente de 4 positivo Está como potência Vai para lá como raiz quadrada Mais ou menos Porque isso aqui é uma equação x é igual Mais ou diferente Mais ou menos 2 Ou seja Meu valor de x O valor da minha variável x Tem que ser diferente De 2 positivo e 2 negativo Por quê? Porque se for 2 positivo Ou 2 negativo Essa conta aqui vai dar zero E aí eu vou cair nisso aqui E isso aqui não existe Então, essa é a primeira restrição Não pode ser x² positivo E nem x igual a 2 negativo Está fora do meu domínio Não tem como eu fazer uma conta Se o meu x for isso Qual a outra questão que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma raiz quadrada Uma raiz quadrada Eu só consigo fazer a conta De uma raiz quadrada De um número positivo Tratando do campo dos ruídos reais Certo? Isso aqui Tudo aqui Tudo essa parada aqui Está entre esses parentes pretos Tudo isso aqui Tudo isso aqui Tem que ser positivo Porque se for negativo Não tem como eu fazer a conta Se tudo aquilo ali Desse raiz de menos 4 Eu não vou conseguir fazer Se tudo aquilo ali Desse raiz de menos 9 Eu também não vou conseguir fazer A matemática no campo dos números reais Não consegue resolver isso Você não vai conseguir resolver Então, tudo que está dentro da raiz Tem que ser positivo O que está dentro da raiz? Ah, dentro da raiz está 2x menos 1 Sobre x² menos 4 Tudo isso tem que ser positivo Na verdade, pode ser zero também Porque raiz de zero é zero Então, tudo isso tem que ser maior Ou igual a zero Se tudo isso der zero Raiz de zero é zero Isso existe Se tudo isso aqui Der um número positivo Eu consigo fazer a raiz também Eu coloco lá na calculadora E consigo resolver Beleza? Então, vamos resolver Esse probleminha agora Tudo isso aqui está dividindo Vai para lá Multiplicando Vai ficar 2x menos 1 Maior ou igual a zero Vezes x² menos 4 Tudo isso aqui dá zero Ou seja 2x menos 1 É maior ou igual a zero Esse 1 está negativo Vai para lá Positivo, certo? Maior ou igual a 1 Esse 2 está multiplicando Vem dividindo Vai ficar 2 Opa Vai ficar x Maior ou igual a 1.000 Opa, beleza Então, eu tenho essa restrição E tenho essa restrição Aqui diz X tem que ser maior ou igual a 1.000 X tem que ser maior ou igual a 1.000 E aqui diz X tem que ser diferente De 2 positivo E 2 negativo Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou montar um varal aqui Aqui é a primeira condição E aqui é a segunda condição O que que diz Essa primeira condição Ela viu o seguinte X tem que ser diferente De 2 negativo Vou fazer uma bolinha aberta Bolinha aberta Significa que não está No meu domínio E de 2 positivo Bolinha aberta também Todo o restante Pode Menos 2 negativo E 2 positivo Certo? Essa outra condição Diz o seguinte X tem que ser maior que Maior ou igual a 1.000 Quando tem igual Eu vou deixar a bolinha fechada Maior ou igual a 1.000 Tudo para lá está valendo Eu costumo dizer Que o domínio É uma família Uma família Onde todo mundo Tem que ficar feliz Certo? Como que funciona Uma família Uma família Via casada Funciona assim O cachorro Fica feliz A filha Fica feliz O filho Fica feliz O gato Fica feliz A sogra Fica feliz A esposa Fica feliz E o marido Obedece Se Como aconteceu Desse jeito Fica tudo maravilhoso Fica tudo lindo Na família Então ó Aqui Aqui é a esposa Que é a esposa do cara Aqui é o filho Certo? A esposa Fica feliz Desde que Seja diferente Diferente de menos 2 E diferente de 2 Se for Diferente de menos 2 E 2 Ela está feliz O filho Ele só fica feliz Se for acima de Meio Maior ou igual a meio Então aqui ó Aqui está todo mundo feliz? Não Aqui está todo mundo feliz? Também não Aqui está todo mundo feliz? Não O filho ainda não está feliz Agora Aqui Está todo mundo feliz? Exatamente aqui? Está No meio está Daqui para frente Está todo mundo feliz? Não Tem minha seçãozinha O 2 Então eu poderia descrever Que O meu domínio X Pertence aos números reais Tal que X Tem que ser maior Ou igual a Meio Vírgula X Também tem que ser Diferente de 2 Positivo Professor Professor Mas você não falou que X tinha que ser Diferente de 2 Negativo Tem que ser Diferente de 2 Negativo Quando eu Coloco aqui Que tem que ser Maior ou igual a Meio Já não tem como Ser negativo Certo? Já estou afirmando Aqui ó Maior ou igual a Meio Só pode ser Daqui para Frente E Diferente de 2 Positivo Essas duas situações Eu não preciso Colocar o X Diferente de 2 Negativo Porque quando eu Coloco essa situação Não inclui 2 Negativo Ok? Então está aí Resolvido esse exercício É só uma Resolução Tá bom? Me pediram para mim no grupo Espero que fique esclarecido aí Não esqueça de curtir esse vídeo Compartilhar com os colegas E um grande abraço Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON